E aí galera, beleza? Tudo bom com vocês? Então pessoal, é sorteio que vocês querem, vamos ter sorteio! Vamos que vamos e vamos que vamos então pessoal! Vocês queriam tanto sorteio, resolvi trazer um sorteio pra vocês. No vídeo de ontem a gente comentou sobre sorteio, então hoje eu resolvi trazer sorteio pra vocês pessoal. Lembrando sempre que o canal traz inúmeras informações pra vocês, informações de verdadeiras, informações pra ajudar. A saberem quanto vale cada moedinha, tá pessoal? Em troca disso só peço um like pra vocês sempre, beleza? Quando possível puder compartilhar algum vídeo, eu agradeço mesmo de coração. E hoje então, presta atenção no vídeo que eu vou explicar exatamente como vai funcionar o sorteio. Não precisa compartilhar nada pra participar, tá? Compartilha se for somente de coração mesmo ali. Então quais são os prêmios? Peguei três moedinhas, tá pessoal? Somente pra um ganhador, então... Ai, vamos que vamos. Quais são as moedas? Peguei vinte centavos... Ah, mentira que sendo vinte centavos, não. Vinte pesos, pesos... Aquela bonitinha do Uruguai. Pera aí que não sei mais escrever vinte pesos. Vinte pesos... Ó, Uruguaios... Olha, ó. Vale de 2,55 em câmbio. Pelo menos tá escrito aqui. Deixa eu ver se é Uruguai. É Uruguai. Mil novecentos e setenta, gente. O que que tem os triguinho? E ó... Essa aqui, gente. Então é essa moeda aqui. Uma idêntica a essa, tá? Se quiserem essa aqui, pode baixar ali mesmo no Google. Mas se quiserem uma verdadeira, então... É só participar do sorteio. Tem mais moedas, tá? Então, essa daqui... Peguei 10 cruzeiros 1965, que tava bonitinha. 1965, que é a de alumínio, tá, gente? Não é que é esse cruzeiro comum, não. É a de alumínio, tá, gente? Essa aqui, ó. Essa aqui de alumínio, tá? Beleza? Então é 10 cruzeiros 1965, a de alumínio. Aqui, ó. Pode olhar aqui na composição dela, ó. Alumínio. Beleza, belezura? E mais... Essa aqui vocês conhecem. 5 centavos, letra A. Peguei junto ali pra colocar junto. Se alguém quiser ela, beleza. Se não quiser, avisa que eu nem envio, beleza? E mais 5 centavos, letra A. Vamos que vamos, então. Como faz pra participar desse sorteio? Que sorteio é esse? Quando vai ser o resultado? Resultado do sorteio... Deixa eu abrir o Word aqui. É assim, a gente conversa melhor. Meu hoje tá bugado, mas tá funcionando ainda. Vamos botar um grande... Ah, não, é Ctrl T, não, Ctrl A. Ctrl T, vamos selecionar, vamos botar... Tamanho grande... Tamanho grande... Aí... Ah... Dia do sorteio. Quando vai ser o sorteio? Vamos fazer amanhã mesmo, gente. Dia 25 do 11 de 2020, gente. Tá? Sorteio vai ser amanhã já. Como participa? Ah, vamos botar aqui, ah, tá? Ah, qual é que é, data? 54. Agora eu posso botar espaço. Vamos ver bonitinho. Ah, como participa, gente? Pessoa, gente, cada um, cada canal, se você tiver dois canais, beleza, né? Eu não vou saber que você tem dois canais igual a... Mas, enfim, cada pessoa ali pode digitar... Três números, tá, pessoal? Sorteio dia 25. Se tiver, já vou explicar mais. Às 19 horas. Federal, gente. Pra ser justo mesmo com todo mundo, tá? Então, cada um pode ir lá e escolher três números. Por exemplo, ah, eu quero o número 6. Escolhe 0, 0, 6, tá, gente? Senão eu não vou entender. Se você colocar só 6, eu não sei se você quis dizer 600, se você quis dizer o quê, tá? Então, é 0, 0, 6, por exemplo, tá, gente? Ah, eu quero o número 6, eu quero o número 24. 0, 24, tem que ter três casas decimais. E eu quero o número 528. 528. Beleza? Assim. Cada pessoa pode digitar três números, beleza, galera? Ah, como vai o prêmio? O prêmio vai pro frete grátis. Ah, carta simples, tá, gente? Eu sempre faço um videozinho mostrando o envio. Ah, até por isso mesmo que eu tô trazendo esse vídeo. Vocês assistiram o vídeo de ontem que eu mostrei o envio ali. Ah, quer dizer, o amigo recebeu as moedinhas lá por carta simples. Fez vídeo, mostrei pra ele. Ah, mostrei, perdão, mostrei aqui pra vocês. Comentei sobre o novo sorteio, se vocês queriam. E aqui estamos nós com o novo sorteio. A gente é simples, vou participar. Ah, pode comentar nesse vídeo que vocês estão. Pode não, deve comentar. Ah, comentar. Peraí, vou botar de mudar de cor. Opa. Comentar. Ah, vamos escrever diferente, ó. Deixar. Não tem como vocês não... Comentários. Nesse vídeo que estão sem assento mesmo, assistindo. Ok? Então deixe os comentários nesse 3 números que estão assistindo. O que vocês estão escrevendo nos comentários? Os 3 números que vocês querem, tá, gente? Pra concorrer. O sorteio vai ser pela Federal, tá, pessoal? Então, a gente vai pegar o resultado da OTE Federal e vai acompanhar. Se nenhum não tiver ninguém no primeiro prêmio, a gente analisa o segundo prêmio. Lembrando, gente, dá uma olhadinha se o seu colega já não digitou os números, tá? A gente vai fazer sempre a contagem de baixo pra cima, tá, gente? Então, os mais recentes, primeiro, em ordem de baixo pra cima. Se alguém tiver digitado as... Ah, por exemplo... Ah, tá, pessoal, o sorteio só vale digitar número até as 18h58 do dia 25, tá? Beleza? Então, se alguém tiver digitado o número às 17h, digitado o número 58, 057, beleza? E alguém for lá às 17h20 e digitar o mesmo número, quem vai ganhar é quem digitou primeiro, tá, gente? Só pra que vocês entendam, pra que saia sempre tudo justo. Não quero que o vídeo demore muito, mas a gente vai falando, explicando, né? E quando vê, o vídeo vai indo, tá, gente? Então, esse dia, 25 de novembro de 2020, 19h pela Federal, aqui um exemplo, tá, gente? Ó, exemplo de números pra vocês escolherem. Frete grátis por carta simples, como sempre envio pra vocês, tá? Sempre, sempre devia, frete grátis por carta simples. E pode escolher números até as 18h58 do dia 25, beleza, galerinha? Então, simples, prático, espero que esteja tudo entendido. Se tiver dúvida ainda, deixe na descrição a dúvida ali que eu dou uma olhadinha, beleza, galera? Então, vídeo explicado, 3 moedas para um único no ganhador, 20 pesos, 10 cruzeiros, cadê os 10 cruzeiros? Acho que eu fechei. 10 cruzeiros de alumínio e mais a 5 centavos ali. Quem não quiser a 5 centavos é só avisar, tá, gente? Que deve enviar só essas outras duas, beleza? E mais 5 centavos ali, letra A, belezinha? Então, galera, ó esse vídeo aqui é meu, eu acho. Vamos ver, ou alguém copiou. Ah, meu... Não, não é meu. Mas a letrinha é do mesmo programa que eu uso aqui, ó. Então, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Ó, só botar vermelho com amarelo. Nunca tinha visto ninguém usando. Ó. Mesma cor, mesmo tudo. Mas, enfim, o programa é liberado, né, gente? Então, usa quem quiser. Existem milhões de fontes diferentes ali, enfim. Beleza, belezura? Então, não salvar. Vídeo já tá lá em nove minutos e pouco. É que eu vi aqui e me chamou atenção, tá, gente? Era a mesma letrinha. Se você olhar aqui nos vídeos, dá pra ver, ó. Pera aí. Ó. Vários lugares tem essa letrinha aqui. Claro, às vezes eu uso outros sites. Ah, 1965. Acho que deve ter vídeo dessa moeda aqui. É, eu não botei a letrinha. E a... É dez cruzeiros. Não tem vídeo no canal. Como assim? Então, vou ter que trazer um vídeo pro canal, gente. Vídeo de amanhã, então, vou ter que trazer... De amanhã não, amanhã é de trazer o sorteio, né? Ah, tá aqui, ó. Tem sim. Aqui, ó. Dez cruzeiros, 1965. Faz um ano já, mas não mudou. Praticamente nada de lá pra cá. Eu vou esperar sair o Bentes. Mentira, o Bentes eu tenho, né? Eu vou esperar sair o outro catálogo ali, o Amato 2021, pra dar um atualizado nos vídeos, ver se mudou muita coisa ou não. Beleza, galerinha? Então, tudo hoje era só. Boa sorte pra todos. Amanhã a gente volta com o resultado do sorteio. Feito! Tchau!